Olá, estamos de volta com mais um Alô Senado. Aqui você pergunta e os senadores respondem na hora. Hoje vamos ver como ter acesso à grade horária da programação da TV Senado. Cidadã portadora de deficiência reclama da burocracia para comprar um carro. E o Amapá quer os mesmos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Pegue aí papel e caneta rapidinho e ajeite-se na poltrona. O Alô Senado pede passagem. Veja como é fácil participar do nosso programa. Anote aí, faça sua pergunta, sugestão ou comentário ligando gratuitamente para 0800-612211 ou mande sua mensagem pela internet. Nosso endereço eletrônico é www.senado.gov.br.tv Vamos lá, vamos dar a partida. Carlos Jean Pereira Gonzaga, de São Gonçalo do Amarante, no ensolarado Rio Grande do Norte, pergunta por que o Brasil não usa os recursos que virão com a exploração do petróleo no pré-sal para fortalecer o país, criando uma política industrial arrojada que incentive a ciência e a tecnologia. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Carlos, você tem toda razão. O Brasil vai, deve, né, eu espero que assim o faça, utilizar esses recursos que virão em grande quantidade, grande quantia, grande valor dos royalties do pré-sal, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros em todos os estados da federação e incentivar a área de pesquisa, a área de ciência e tecnologia e de inovação. que, através da ciência e tecnologia, é que nós vamos poder avançar em uma velocidade maior do que se vem avançando para tornar o nosso país um país de ponta no mundo globalizado. Dulcinea Pantoja Rodrigues, de Macapá, capital do Amapá, pergunta qual a importância do projeto que concede àquele estado os mesmos incentivos fiscais dados à Zona Franca de Manaus. Dulcinea, levamos a sua pergunta a um dos senadores pelo seu estado, Papaléu Paz. E aí, senador? Olha, o Amapá, ele tem, não tem autossustentabilidade econômica. Nós somos um estado novo, um estado que está engatinhando ainda a procura da autossustentação econômica. E este projeto, com certeza absoluta, ele dá uma esperança muito grande para que nós comecemos a ter condições de nos autossustentarmos economicamente falando. Então, veja que este projeto é extremamente importante. Ele vem atender uma necessidade absoluta, que é o atendimento na área de produção, ou seja, na área industrial. E essa área industrial escolhida por nós foi exatamente na produção de bens de informática e automação. A cidadã Sandra Rosa, de Bragança Paulista, informa que é portadora de deficiência física e pergunta por que é tão demorado para o deficiente comprar um carro. Ela acha que acessibilidade é também menos burocracia. A Sandra reclama da documentação exigida no processo de aquisição de um veículo, que pode levar até cinco meses para ficar pronta. É, Sandra, realmente eu diria que o país ainda está se adaptando a essa realidade, que é não haver discriminação e dar oportunidade a todos, e aí incluído aqueles que têm alguma deficiência. Acho que esse é um item que precisa ser analisado e eu, inclusive, vou procurar levantar essa questão para acionar os órgãos competentes, porque entendo que se existe a autorização, se existe a permissão, não tem por que complicar na autorização dessa questão. O telespectador Henrique Erveni, de São Paulo, capital, mandou uma mensagem elogiando a programação cultural da TV Senado, em especial os programas musicais. Segundo ele, só um canal como o nosso para exibir, com grande e saudável variedade, artistas eruditos e populares de qualidade indiscutível, como enfatizou o Henrique. Obrigado, meu amigo. Em nome de toda a nossa emissora, receba um grande abraço e continue aí, curtindo a nossa programação. Então, veja agora como acompanhar a grade horária da programação da TV Senado. A tabela de programação da TV Senado é construída diariamente, a partir das exibições, das sessões plenárias e das reuniões das comissões. Para acessá-la, entre na página pelo endereço www.senado.gov.br.tv. No calendário, na coluna à direita, clique na data que deseja consultar para ter acesso à tabela com os horários, nomes e os conteúdos dos programas. Conheça também a grade básica da programação. Este vídeo está disponível na página da TV na internet. Acesse www.senado.gov.br.tv no menu Serviços. Clique em Como Navegar. E você, não vai participar do nosso programa? Faça já sua pergunta, sugestão ou comentário, ligando de graça para 0800-612211 ou envie sua mensagem para www.senado.gov.br.tv. Neste endereço eletrônico, você pode rever o programa de hoje e até baixar no seu computador, se quiser, teclando na opção Download. Valeu? O Hala Senado está chegando ao fim, mas a sua participação continua. A gente se vê na próxima edição, se Deus quiser. Até lá!